Eu vou começar com o Sigvold só pra poder começar com os canhão dos infernos que ele tem Porque o Gruda Cagão não me interessa E o Arcan também tem escolhido, mas é o de arma grande, então também não me ajuda muito Agora é de Alabarda Vai ser muito bom pra bater nas facções aí com cavalaria, que no caso o Império tem bastante Então a gente vai jogar com o Passaralho, mas a gente vai começar aqui com o Sigvold Pra poder trocar ele assim pra entrar na campanha Então bora Tá, deixa eu trocar aqui o Passaralho Então Sartorael, Observador Eterno O talento inicial dele é que ele ganha menos 30% de erro de magia Mais 30% de experiência por turno para as unidades do exército dele Mais 20 reservas de ventos de magia E chance de sucesso do herói mais 5% pra ele, então Vamos lá, Passaralho Se tudo der certo vai funcionar aí a parada pra você poder ter seus vassalos Acho que eu só vou libertar Barson Ling Destruir esse cara aqui, voltar e seguir meu rumo que eu falei que eu queria ir aqui pelas montanhas Quando eu testei a campanha Então vamos vir pra cá primeiro, né? Pá, DG1 Peguei uns salteadores aí Aqui Eu tirei o mod dos elfos de Khorne Então era ele que tava adicionando aqui o negócio das raízes do mundo Não era intencional adicionar isso pro caos Eu não sei porque que apareceu isso, mas enfim, né? Aí eu não tenho dinheiro pra fazer a tecnologia Porque eu tive que trocar o Sartorael que gasta dinheiro, né? Só depois Não tem problema Vamos passar o turno Deixa eu só... Ah, caramba, era isso Só fazer o Patagon aqui, né, velho? Não quero ver herói de aliado se mexendo Nem de inimigo Facção neutra Pode se mexer No máximo Aliado também no máximo E inimigo pode deixar normal Pronto Medite para melhorar seu controle sobre a força Que força, rapaz? Oxi Tenho preguiça de ir para o T20 Porque eu já li o Tormenta inteiro É, mas o Tormenta 20 é nada mais do que o Tormenta melhorado, né? Eles pegaram algumas coisas do Tormenta Que a comunidade achava ruim E deram uma mexida, pelo que eu entendi Então é o feedback da comunidade que gerou o Tormenta 20 E também é o mais atualizado, né? Mas tanto faz os treinos que você estiver jogando É importante se divertir, velho Então vamos lá chutar uns guerreiros Femir Só para esquentar a campanha, né? Eu já estou meio machucado, mas... Vamos embora Mas aquele cubo de latinosos não errava um golpe, velho? Aí estava difícil Já vou mostrar o passaralho de perto aí Para os que não conhecem Esta belezinha Cachorrada espera ali Tem a crida do caos também? Tá, o passaralho aqui, né, velho? O senhor que aparece aí para desafiar o Arca Quando você joga com o Arca na campanha Lindão, bonitão Com seus tentáculos no chão Seu cajado de tentáculos Campeão de T-Zente Então vamos lá, meu querido Quero os inimigos Sabe? Undivided Pois é, velho Nível 1 é complicado, né? É um peido e você morre na RPG, velho Ahm... Pode acertar os Boglars mesmo Que os Finguardes eu derrubo com os caras de alabarda, velho Ahm... Finguardes... Estão atirando sim Mas eu vou tomar mais dano Fogo no buraco Já vim para a causa do colho de alabarda aqui Tem uma treta para você resolver ali Quero saber Tu vai ter um golpe Com certeza O que é que vai ter um golpe Não vai ter um golpe Você não está acertando os Fingshells lá atrás? Vamos lá, salteadores Bom, vocês podem bater nos Finchels lá atrás Sem problema, escolhidos vêm pra cá Guerreiros do Caos também Vá, salteadores Capes, Lorde! Aperte! Aperte! Paralhe seus carros! Nem lembrava que os escolhidos ficavam com a labarda no ombro assim quando eles não estão usando Ou é novo, mas eu não lembrava O que tem aqui? Tem guarda e são chaves Ajudando esses guardas aqui Pois é, eu lembro dele segurando na frente igual está na foto aqui Agora os caras estão cheios de marras durante a batalha, quer dizer, quando eles estão parados eles ficam normal Mas quando eles estão lutando eles colocam no ombro cheio de marras Acabou? Acabou Olha o tiro de canhão aí meu, cuidado Ai meu Deus do céu, eles resistem a tomar o tiro Beleza, ganhei uma marca do caos ali, devia ter visto Vamos libertar aqui os Bayerson Lingues Bandeira da guerra, bandeira da guerra é um estandarte histórico que já viu muito sangue em batalhas, a prova da infinidade da guerra Ok Ai com certeza essa galera vai declarar guerra neles, toda vez que a gente testou eles declararam guerra Vou colocar essa aqui para ganhar mais um movimento de campanha Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos Alcança de movimento mais 10% Tá, vamos pegar mais solteadores Agora a gente pode fazer a tecnologia aqui, pegar os polios né Importante Faltou um dinheirinho ali para fazer a construção nível 3 aqui E a reduzir mais 10% da manutenção, mas tudo bem Talvez se aparecer opção eu transformo essa galera aqui em vassala hein, mas eu acho que não vai aparecer não Mas se aparecer eu tenho que formar aquela galera em vassala Fazer tipo os Moongues Sim, soqueira e manopla é muito legal, eu não discordo Mas você pode usar um pedaço de armadura falando que é uma soqueira e não vai mudar nada do dano, é só estético Mas por enquanto é minhas próprias mãos Mas é mais legal fazer isso aí quando você não é um esqueleto no caso, quando um personagem é um esqueleto é mais legal socar com a mão Já que o osso é duro, olha lá, sempre ataca os meus amiguinhos Caminho da ruína, quando o prêmio é o poder incontestável, pode esperar uma jornada bem arriscada, taxa de reposição é 5% O crescimento da ordem é mais um Eu até poderia dar um pulinho ali, mas por enquanto não vou não hein Vou deixar vocês cuidando deles aí Porque depois eu vou querer abrir um portal ali pra... na verdade eu vou abrir um portal aqui em cima Que não vou pegar a cidade não, aqui não pelo menos Vou dar tempo da noite pra ficar forte Sei que eu não deveria, mas vou dar tempo pra eles fazerem isso Quanto que tá cara o salteador? 40? Pode pegar mais dois então Tira o punho e deixa a ponta do braço afiada que você soca dando estocada, né? Mas é melhor ter... Ter dano concursivo do que dano cortante, que no caso a estocada seria perfuração ou cortante né? Se eu brigar com outro morto vivo ele tem resistência a corte, aí... é uma merda, né? Muito bem meu cara amiguinho Por derrotar a patrulha, não quero abraçalagem não, ele não mete o louco não, mano Assim, eu quero que os homiesferas invadam o mundo Tá, esse daqui... pode colocar pro canhão, redução de tempo de recarga Será que eu devo pegar isso aqui? Porque o Barson Ling é meio... sei lá se eles vão pegar ou não E também vai ter ameaça desse cara aqui, né? Se eu deixar livre, com certeza eles vão querer atacar o Barson Ling Eu vou pegar, vai Vamos pegar, a gente gera um dinheirinho E a gente coloca isso aqui, ó, é... espalhar corrupção na província adjacente Isso aí vai adicionar um mago de metal na guarnição Espada da matança veloz, uma espada toda de prata que nunca se apaga Quando empanhada com fúria, a arma lança o braço do portador contra o inimigo Antes que ele possa defender Ok Agora a gente coloca aqui Existência magia, não Pode ser a mão de sombrasadora Nossa levada de lascas escaldantes de prata caem dos céus para empalar os inimigos do lançador Que eu quero pegar isso aqui depois, dando perfurante para todo mundo Mais um salteador Será que eu mato o Krakadak aqui antes, velho? Será que eu deveria matar o Krakadak aqui antes de ir para outro lugar? Acho que é bom, né, velho? Não queria demorar muito para ir para o outro lado, mas... Para Krakadak forte é uma ameaça aqui para o nosso vassalinho Então é bom, obviamente, vou transformar toda a Norsk em vassalo Antes de ir para outro lugar porque é um começo muito bom para o Khaos Ter vários aliados para brigar com a Order Tide Mas é que demora muito para ir para a Norsk, né, velho? Ou eu posso ir e depois se eu fizer outro exército eu mando para a direita lá também, né? Acho que vamos fazer isso Tá jogando de quê? Guerreiros do Khaos com Passaralho, com Sartor Ael Ah, se esses guerreiros filmes virassem meu vassalo eu ia gostar tanto Por enquanto eu não vou aceitar paz não Se eles virarem meu vassalo ia ser maravilhoso mesmo A gente tem emboscada, né? Não, Khaos não faz emboscada Eles montaram full stack ali Vamos ver qual é desse full stack aí Bora brincar Eu vou mudar Opa Vocês estão em guerra? Se estiver em guerra, Thorgard, ataca ele É mais fácil você bater no exército dele do que no meu Ele mordeu a bait, galera Vai de novo, ataca ele Agora volta em marcha para você vir cansado Mandei aqui, velho Como é que é o nome daquele vilão lá da Jessica Jones que entra na mente dos caras e faz eles fazerem o que eles querem? Esqueci o nome dele Praticamente li os movimentos do Thorgard aqui Virei Pergunta do portão arcano O vortus arcano é a rota preferida dos arcanistas que servem ao caos Sendo de uso exclusivo dos condenados Beleza, agora a gente vai ter aí um feiticeiro na guarnição E quando juntar toda essa galera aqui vai ter uma defesa considerável aí Vem cá você Bora Beleza Beleza, mapinha clássico toda vez que a gente ataca aqui Lobos esperem aqui, salteadores Fiquem aqui full motivados na frente Cadê o Ruscarl? Gromba Kras, Ruscarl Eles são antigrandes Vamos pegá-los Fiquem aqui Fiquem aqui Pois é, eu não podia falar nada que eu estava desmaiado na RPG Fiquem aqui Mas isso estava passando na minha mente o tempo inteiro quando os caras meteu o pé E se eu falar como jogador aí vai ser metagame pros caras né Então deixa aí fazer as ações dele, depois a gente resolve a treta mano Mas vai dar ruim, eu imagino que vai dar muito ruim isso E também vamos derrubar um pouco Tá bom Então deixa eu tirar um pouco nesses gromba Kras agora Então deixa eu atirar um pouco nesses gromba Kras agora Sudolto é pra quem vai levar a fretei A lágrima que vai levar a fretei E ela sai lá Investido aqui, investido aqui, investido aqui. Eu sei que vocês vão apanhar para os gays anões, mas segura aí por 2 segundos que a gente resolve. Meda-las! Agora é o nosso período! Essas são as respostas!! Os deuses demandam isso! Pega essa galera aqui! Escolhidos vêm para cá! Isso é o que os mestres pedem! Os matadores lá no fundo, ok? O que aconteceu? Por favor, Sr. Toriel, botar uma galera para correr aqui Agora vocês podem flanquear aqui Pode voltar, pode voltar Aqui vai correr uma galera deles agora Joguei todo mundo ali Não precisa Ou vocês podem ir para cá, desgumbrar a casa e ir para o meio Vamos dar uma olhada aqui Espera aí, vocês estão correndo? Vocês deveriam estar correndo Acho que temos magia, hein? Não, quase Não, quase Acabou-se Só tem uns matadores lá do outro lado Que eu não vou deixar vocês brigando com eles aí Guerreiros do caos Acabou-se Dê-me Abaçando-se Não, eu soube Acabou-se Corte-se Seja Apenas Um É Correndo Não Esse cara é rápido, mas continua sendo anão né O cara ficou puto com algum solteador ali velho, chutou o cara pra longe Só acelerar aqui pra tentar matar essa galera Acho que não perdemos ninguém De importante principalmente Deixa eu ver se tem alguma runa, eu adoro esses spoilers velho, o delícia esses spoilers Caralho 99, não mentira, é level 4 Ahn... Tá, eu vou devastar essa aqui, porque eu quero ver se vai nascer uma exército cauta, como eu falei Talvez os games venham a encher o saco pegando a cidade depois, mas não tem problema Coloco isso aqui agora, manipulação do metal A armadura é uma defesa insuficiente contra um alquimista habilidoso Sob o comando dele, o metal se torna um para-raios arcano, atacaindo magias nocivas E depois eu vou colocar esse aqui pra aumentar a velocidade também da galera Quando a gente soltar magia Tá, agora a gente pode melhorar Esse e esse Pra liberar uns alteradores melhores de arma grande, né Já vou até juntar alguns aqui E a gente também tem... Caveiras pra gastar Marca deslanete deixa o cara inabalável Ó, esse aqui por exemplo é interessante, ó Marca tizente Você vai ganhar o relâmpago Não afeta até copas aliadas Causa pouco dano mágico Forte contra múltiplas unidades E ainda causa em contato armadura despedaçada Esse daqui é perfeito, velho Pra um escolhido Esse aqui é o mesmo? Esse aqui é o fogo Marca deslizante de fogo Também é muito interessante Mas vamos pegar o de relâmpago Que eu adoro relâmpago Depois a gente pega o outro Com o fogo Com o fogo Com o fogo Com o fogo Beleza Uma cracadraque Ele tirou os elfos de corno por quê? Porque eles estão adicionando, Matheus O negócio das raízes do mundo pro caos Aquele negócio que a gente viu Quando a gente testou a campanha do Sartor A'el Tá vindo O negócio das raízes do mundo pro caos E tipo, não é intencional, ele não tá funcionando E pelo que eu vi a galera falando também No Na página do mod Não tá funcionando as raízes do mundo pra nenhuma facção Se esse mod estiver ativo Eu não sei o que o cara fez lá Mas eu acho que ele fez merda Ok, bando do caos Os diversos bandos do caos variam de tamanho Indo desde pequenos grupos até respeitáveis hordas Arena de triagem Para provar sua força, eles digladiam-se Na arena de triagem De qual só os escolhidos regressam Minha voz tá acabando do nada Tá, vamo pegar Desse daqui agora Junta esse daqui Pega mais um de arma grande Ok, ok, ok Ó, meu amiguinho, você já tá com dois exércitos Você podia ir lá dar um Uma pilhada nos caras, né Infelizmente eu acho que o Tugot vai colonizar aqui no próximo turno já Vai dar nem tempo de spawnar um exército É difícil quando tem uma ruína assim no Do lado de multifacção E ela continuar sendo uma ruína Aparentemente ele colonizou Ok, senão ele teria chegado aqui mais perto Clamou o fosso e declarou guerra nos Skavens Quer dizer, Clamou o fosso são os que? Clamou o fosso e declarou guerra nos vampiros De X-Leve Tá, e confederação de X-Kelling Com os vagamundos É, o Eagle sempre ganha do Ulfric na resolução automática E aí, Nicolas Férias cantou? Faz um tempo já, pô Boa tarde Crânios para o trono de Crânios Corno deseja Crânios E assim presenteia seus seguidores com a iniciativa de encontrar cada um deles Renda dos polos pós-batalha é mais 10% Ok, vamos lá pegar a Cracadagá Que eu vou tentar deixar essa aqui ocupada Pra ter mais um ponto de recrutamento Talvez Que aqui não vai dar pra manter por enquanto uma ruína Hum Até vou atacar daqui mesmo E já vou botar uma galera aqui pra chutar esses reforços que estão aqui Eu acho que é só um senhor, né Mas vamos ver Vou deixar esses caras aqui que são meus coisos pesados Que não vão fazer nada no começo E o resto fica aqui Tá subindo a muralha Aí se vocês quiserem colocar algum mod no servidor Vocês vão ter que entrar em consenso aí com Com os outros subs, né Com os servers de todo mundo Aí vocês debatam no Discord Se vocês querem colocar algum mod específico E eu só vou participar da jogatina, velho Não ligo pro estado do servidor, não, velho Contanto que não esteja tudo explodido E aí, quem que tem aqui? É só um senhor de runas, ó É danado isso aí Pode até deixar o Sertorail sozinho Cuidado dele Pão, pão Desista, meu caro Senhor das runas O Sertorail sozinho é danado Desista, meu caro Agora voltamos para jogar a magia do outro lado com os passaralhos, né? Isso é o que o Master pediu! Clique! Sim! Clique! Sim! Sim! Isso não vai te ajudar! Caraca, mas só a mira tá boa, hein? Vamos acertar esse cara aqui? Artilheiro? Putz, isso aí tá pedindo muito de mim, né? É difícil controlar essa pula aqui, velho Muito baixo Calma, 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 calma Eu mandei o mais alto possível, mas tudo bem Não tá indo alto É, sem condições, sortilharia aqui Mandei altão e não adiantou nada É a elevação, velho É a elevação, velho Você já viu como é que abre lá, ô Nicolas? Matheus mostrou pra você aí como é que faz? Que por trás é essa? Cracadraque Os anões do norte Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Morteos, vamo! Fique em frente! Fique em frente! Fique em frente! Os deuses demandam! Vamos ali quebrar o portão Eu quero ver essa magia dos escolhidos aí, velho É automática essa porra? Recarrega-se como batendo corpo a corpo Nossa, velho, é automático É literalmente como se um citizen tivesse tocado sozinho Vai, meu filho, vai que é tua Acertar aqui que esses grombacais é chato, velho Chios, scum! Chios, Marauders! É um OGCCM É o único OGCCM que adiciona uma má por customizada que funcione de campanha Chios, Marauders! Vá! 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 Poder! Todas as pessoas estão longe de você! Todas as pessoas elas são chatinhas e amigáveis! Prontos nômeros desculpas! Tá escolhido, os caras saem dali, então vão subir. Parece uma cachoeira esse portão, mas é. E dá um pouquinho de dano até. Bem pouco. É que esse portão aqui tem cachoeira. Tem outro que tem o lança-chama, se não me engano. Eu posso estar me confundindo. Ah, não. Acho que é outra cidade dos anões que tem lança-chama. Esquece. Diga as ordens. Contem-se! Diga as ordens. Poxa, eles! Contem-se! Espera só o passarão ali entrar aí pra vocês verem o que vai acontecer com vocês. Será que funciona na muralha esse negócio? Não colocaram condições. Então a marcha já funciona na muralha. Vamos ver a benção de Tzente em andamento, então. O que é que funciona na muralha? Alguém está lá embaixo, né? Desenvolvam-se! Desenvolvam-se! Tô saindo na muralha, velho. Que foda! Não foi o que soltei isso ai, foi Tzente galera É isso, essa sim é uma benção legal Tzente Fora que não afeta seu exército né, porque Está sendo protegido pelo seu deus Fora que não afeta seu exército A vida não afeta seu exército Mas você já viu Mas você vai desistir Nosso clã vai nos mostrar! Temos tantas glórias! Temos tantas glórias! Chaos Marauders! Guarda-os! Temos tantas glórias! Temos tantas glórias! Temos tantas glórias! Rápido! Os deuses demandam isso! Sim! Temos tantas glórias! Chega amigo! Acabei de me aborrecer! Esqueça-se! Isso a deuses! Espero que não afete nenhuma tropa aliada! Qual que é a recarga disso? 90 segundos? Tem dois usos na batalha, pela setinha dando volta ali que dá pra ver E lá se foi o segundo uso É, aparentemente não funciona nem nas tropas que não são os próprios escolhidos, então muito bom Próximo é colocar a marca de fogo de Tizente Nos escolhidos de alabarda aqui, ver qual vai ser a magia que vai cair Se for aquela que fica caindo o fogo do céu lá é muito bom Muitos pedidos com des Atlantis Muitos pedidos com desanimados Muitos pedidos são capazes de desanimale pra sair Muitos pedidos precisam desanimizar de eles Eita! Será que eu vou tirar uma dúvida de seguir eles a nós aqui e jogar lá por trás deles Nossa, ela não foi cada putada Acho que eu vou devastar mesmo, vou devastar porque me dá mais dinheiro Já tenho uma cidade lá atrás pra montar recrutamento já Se bem que não, lá tá só a guarnição Enfim, sei lá, vou devastar Tá, então... Uh, eu podia subjugar a Krakadraki É tentador romper os anõezinhos do norte, hein? É tentador, tentador Eu sempre tenho essa... Essa bagaça O que vocês acham? Devo subjugar os anõezinhos do norte? Ou deixa eles ser obliterados? Subjuga? É que eles vão sofrer com corrupção do caos, velho, isso a gente tem bastante Eles vão se beneficiar disso, esse que é o problema Eu acho que eles não vão conseguir segurar a corrupção A máquina não sabe cuidar disso, velho Um falou pra subjugar, ele falou pra matar Você é o caos Eu sei que usou o caos, mas caos tem vassalos Alguém desempate Subjuga ou mata? Subjugar ou matar? Alguém, rápido, desempate Ele que se vira? É, mas se ele não se virar, ele se foge, né? Precisa muito de dinheiro, devasta Até que não, velho Mas se falou devasta, então Obliterar! O cara correu uma maratona pra morrer Morrer Ahn... Uma entramadora de humanidade seria interessante Mas vamos pegar esse daqui Pra gente liberar o que dá mais velocidade Ou talvez até o pêndulo, que também é muito bom Miasma mistificante de Melkoff O arcanista tece uma neblina que entorpece e confunde inimigos Fazendo-os tropeçar e cambalear Ok... Infelizmente eu ainda não tenho que é 1.100, né? É 1.100 Pesquisa Pode colocar... Esse daqui Aumentar a renda de devasação de povoados Se bem que... Esse daqui já vai me dar mais reposição, né? Reposição é sempre bom Faz isso dali direto já Agora que eu devastei a gasteira dos anõezinhos Eu vou voltar e ir... Não, na verdade é o que eu falei, né? Eu vou vir pra cá Fazer aqui os vassalos aqui do... De Norsk Que a gente precisa Pra segurar o Order Tide Depois a gente faz um segundo exército E ataque ao outro lado ali Caos tem vassalos do Caos? Mas qualquer vassalo é do Caos Se você quiser chamar ele vassalo Deixou onde você tá indo, meu filho? Tá dando toda essa volta pra atacar os vampiros aqui? O rato vai ser vassalo? Vocês acham que a gente deveria chamar ele pra ser vassalo, mano? O Riker já deve ter duas cidades Aposto que o vassalo vai ser confederado por uma facção inútil? Pode acontecer Tratado de pai, só se você virar um vassalo Nada feito A tentação... Eita! O olho se abre Foi isso que ela disse Os deuses do Caos notaram o campeão Mas dificilmente estão de acordo O Khorne exige carnificina Enquanto o Tzente cobra uma abordagem mais sutil A gente vai com o Tzente mesmo... Esse aqui sendo o melhor no momento Porque eu nem tenho herói pra fazer isso aqui Só por causa do roleplay, né? A tentação de promessas profanas O Caos é uma força sedutora Tá de reposição mais 5% Crescimento da horda mais 2% Tem esse cara vivo aqui, né? Ele vai querer pegar meu portão Sai fora Como que você saiu vivo ainda, velho? Esse cara tá brincando comigo Tá brincando comigo, é uma pegadinha, né? Tá, a cracadeira já era Magnetito de Obsidiana A Magnetito de Obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios aprisionados por um sultão feiticeiro cujo nome se perdeu no tempo É um poderoso artefato de anti-magia A essência magia é mais 20% Eu ganhei aqui também a lâmina do pavor Essa lâmina foi roubada de uma baixida tumba que entoava uma canção de dinar sombria para uma criança perdida Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo Você já tem dano mágico e você já causa medo e pavor Então é melhor você ficar com isso aqui que dá dano perfurante e ataca corpo a corpo Tá, agora eu vou colocar... Esse também seria muito bom Esse tirar armadura em área é muito bom porque eu não preciso usar essa praga de ferrugem Embora ela tire mais 30 de armadura, né? Ela só funciona em um cara Esse aqui pega em todo mundo Acho que vou pegar esse aqui, velho O desvanecimento O mago destrói os inimigos por dentro, corroendo suas mentes com dúvidas e conflitos O seu desejo Tá... Vamos dar uma marcha aqui Só para eu chegar no próximo turno ali E tem mais um ponto? Então coloca... Esse aqui O enganador do caos Todos são peões para o grande enganador Você pegou a cidade ali, né? É, você pegou Tá guardando isso aqui, tá bem de boa agora Vou deixar aqui um mago já... No esquema Ahn... É, não vou pegar anões do caos, velho Porque anões do caos eu tô parado Vou pegar o mago de fogo que o Ifrit já resgatou aí pra colocar o nome dele, né? Pode ser... esse daqui O que é o caos? Força, para o inferno Aí fica... Ifrit Lorde das... Chamas Era isso, né? A gente pode começar montando um mini exército só de dois pra você E aí depois você vai brincar de atacar os caras lá do outro lado pra mim, velho Os vampiros, se eu acho O tempo do demonio vem Acontece, Mag, todos cometemos erros em RPGs Sempre tem aquele personagem que a gente não queria que morresse e a gente mata ele sem querer Só vou deixar você do lado de fora ali na verde povoado Porque se você ficar acampado você ganha mais crescimento na horda, né? Se você ficar dentro da cidade você não vai ganhar Aí dá para melhorar a sua horda mais rápido E quanto mais rápido a gente melhorar a sua horda você pode colocar melhoridades melhores Retalhador, retalhe! Ele vai morrer, ele vai atacar de novo Put... Nossa! Nossa! Se não devastou o patizente, está deserdado, velho Deixa eu ver esse totem aí Não, se não for águia, está deserdado esse vassalo Cadê? Cadê? Islanesh, velho? Que isso? Ô, retalhador Ô, retalhador Chega, 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 chega aqui pertinho Vou trocar ideia rapidinho Você viu que o passaralho em pessoa veio te transformar em vassalo? Você tem a ousadia de devastar um totem para Islanesh na minha frente, velho? Não, você está brincando comigo? Não, não, não O cara está de pegadinha Deve ter alguma câmera ali, velho Não, não, não Não, não Não, não Só tem essa cidade, né? Trogue, você é o próximo Trogue 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 Só para chutar isso daqui Enquanto a gente ataca o resto que estiver vindo daqui Trogue 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 Vou deixar você aqui, na real, meu cara escolhido Que você é sinistro Com esse bônus de Tzente aí Espero que aqui me dê bastante caveiras, né, velho? Para a gente poder fazer mais umas melhorias Vocês vão apanhar bastante para os árvores salteadores, então eu vou mandar as gueiras do Carlsen aqui, velho Vai ser mais rápido Pode acertar o piqueiro ali Vocês vêm pra cá, vêm pra cá Vai pegar o lobinho ali É, vou precisar de mais gente aqui, velho É, tem que ser versão melhorada para... Para liberar o super lançar, né? Tzente, nos abençoe, jogue sua benção Jogue os seus raios Que isso? Volta a caverna? Ah, sai fora O בj Podem Deus É, Aiите Vem Ahêê, agora sim F voyage Vou Ah Cadê? Marauda Horses! Chaos Marauders! Encontre-os! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Os trozos são vulneráveis para correr. Vamos lá dar uma boa força! O que é que vocês iriam dar mais dor de cabeça do que eu imaginei aqui? Não, meu canhão não, meu canhão não, sai fora, não, proteja o meu canhão! Malditos bárbaros salteadores que não morreram rápido! Como é que um guerreiro do caos perde por um bárbaro salteador? Será que ele está em uma escala maior nas grandezas dos poderes? Fica aí o questionamento Vem pra cá vocês dois, deixa esse general aí que a gente mata com o escolhido Vem pra cá eles! Vem pra cá eles! Vem pra cá eles! Vem pra cá eles! Ataca os mortais! Vem pra cá eles! Tome a sua alma! Vem pra cá eles! Vem pra cá eles! Vem pra cá eles! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá eles! Isso! Vem pra cá, peguearrada! Correu, acabou. Cadê aquele troll de pedra sinistro? Perdi a armadura aí. Só passa no carrinho, escolhidos. Vamos embora! Agora! Lá! Você vai! Lá! Lá! Pode prosseguir aqui. Vamos comer troll hoje no cardápio, rapazes. Vamos dar uma ajuda ali agora, salteadores aqui. Pode ser você que está aí machucado. Os corres apanharam um pouquinho, mas está tudo certo. Correr aqui. Carreta! O que? Eu vou ter! Sai fora vocês! A cachorrada está calma aí. Vamos ficar tudo igual o Grons comer carne de troll ou pior, né. Não deve ser um negócio muito saudável. Acabou. O que vai ser? Vai ser devido! Foi tretinha. Mas deu tudo certo. Vai ter que tirar uma lua no topo do cajado, ai ai é premio. vai ficar legal a foto. mas enfim... Ah... ali ó... Ó, esse aqui... Esse aqui é premium! E se eu deixar a lua no topo do cajado? Aí, aí é prêmio. Aí, aí é pra dar prêmio.